Os conflitos, principalmente em países do Oriente Médio, fizeram aumentar o número de refugiados e migrantes no mundo. Só o Brasil tem atualmente quase 9 mil refugiados. Para discutir o tema, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e a Infam realizaram hoje no auditório do STJ o seminário Refugiados e Migrantes, responsabilidades compartilhadas. Riscos de exploração do trabalho, a criminalização da pessoa refugiada, aprovação de políticas públicas e o acesso a direitos na nova lei de migrações. Durante esta quarta-feira, esses temas foram discutidos no auditório externo do STJ por ministros, autoridades do Poder Executivo, membros do Ministério Público e especialistas. O Poder Judiciário vai ser um ator cada vez mais presente. Hoje nós temos uma percentagem da população brasileira composta por migrantes muito baixa, mas ainda assim a percentagem de participação nas ações que chegam ao Poder Judiciário relativas à proteção de direitos das pessoas migrantes é ainda menor. Ou seja, ainda existe um gap, um déficit de acesso ao Judiciário e que nós esperamos que com a nova legislação possa se auxiliar, começar a preencher o caminho para superar esse déficit. Eventos como esse vêm resgatar o tratamento humanístico ou humanitário, que também o operador do direito deve estar atento a esse aspecto. De acordo com o coordenador científico do evento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, um dos objetivos do seminário foi chamar a atenção sobre a distorção que existe entre a situação do migrante tradicional e do refugiado e os desafios jurídicos para a inclusão dessas pessoas no Brasil. Isso faz com que muitas pessoas que a rigor não se amoldam no conceito de refugiado, acabem postulando o refúgio exatamente para buscar os benefícios concedidos aos refugiados. Um dos exemplos é o caso dos haitianos que acabaram vindo para o Brasil em função do terremoto. A rigor não é um motivo para a concessão de refúgio e muitos desses casos acabam sendo exatamente recusados pelo Ministério da Justiça, pelo Conari, quando aprecia esses pedidos. A atenção do Superior Tribunal de Justiça também se voltou ao tema devido ao aumento dos mandados de segurança e dos recursos especiais de pessoas que tiveram o refúgio negado. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o país possui cerca de 9 mil refugiados de 79 nacionalidades diferentes. E a tendência é que esse número cresça ainda mais, já que as solicitações de refúgio aumentaram 3 mil por cento entre os anos de 2010 e 2015. Nosso país está debatendo e estudando as fórmulas de oferecer a essas pessoas condições de vida que elas possam ser tratadas como pessoas humanas. Por isso que o nosso país, em respeito à Constituição, dá um tratamento igualitário a esses refugiados ou a esses migrantes que saem das suas localidades para o nosso país.